Aí rapaziada! Jô, crujô, lago cachá, malandras! Parém o enteigo, gritaram os homens da lei Embora a gente... Parém o enteigo, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar Este de fundo puxa a três Nós temos ordem pra levar Este de fundo puxa a três Mas aquela atitude causou muito espanto e admiração Até o vigário 171 Dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um difundo grampeado Sururu formado, aí gente boa Sururu formado, onde foi que já se viu Um difundo grampeado Parém o enteigo, parém o enteigo Parém o enteigo, gritaram os homens da lei Simbora, gente! Parém o enteigo, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar Verde de fundo puxa a três E os acompanhantes estavam por fora e desinterados Somente o vigário e a malandragem Sabiam que ali ia ser enterrado Quando os tiras chegaram perto do caixão Eles gritaram, meu Deus, vamos caguetados Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, quando os homens abriram o caixão O defunto era apenas cabrito importado Sururu formado, eu falei malandragem Sururu formado, quando o vigário sentiu o flagrante perfeito Que saiu de hipnose, mas foi logo algemado Pode falar Parém o enteigo, gritaram os homens da lei Simbora, gente! Parém o enteigo, gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra levar Verde de fundo puxa a três E a casa, camarada! Nós temos ordem pra levar Verde de fundo puxa a três Sim, mas aquela atitude causou muito espanto e admiração Até o vigário 171 Dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um defunto grampeado Sururu formado, eu falei gente boa Sururu formado, quando os homens abriram o caixão Sururu formado, eu falei gente boa Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, onde foi que já se viu Um defunto ganholar Sururu formado, olha aí malandragem Sururu formado, o lugar que existia o velho Se liga no refrão É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Pra vir e pra marcar É cocada boa, não é? É cocada boa Aí rapaziada, eu tô duro Só quero a japa da cocada, e mais nada. Olha aí, já armei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca, e quem prova não me enjoa, porque é cocada boa, não é? É cocada boa, é cocada boa, não é? É cocada boa. Tem da preta e tem da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês. Só não vale misturar, dá numa de cada vez, não mistura o paladar e overdose de cocada. Até pode te matar, só porque é cocada boa, não é? É cocada boa. Ai, dá pra isso. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. 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 É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. Bonitinho, bonitinho. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É, o delegado da área, chamando a averiguar, o que é que tem nessa cocada, que tá todo mundo querendo comprar, houve uma diligência, só para experimentar, eles provaram da focada, e disseram, doutor, deixa isso pra lá, porque é focada boa, não é, que é focada boa, é focada boa, não é, é focada boa, não é, que 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 é foc no teu bolso, malandro e quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada otário, só tem dois direitos com uma tab e não dizer nada quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab e não dizer nada aonde pinta um otário tem cagueta de malícia otário é imagem do cão e também cachorro de polícia todo otário cagueta é verdade, não é esculacho é que bolso de otário é nas costas tirado de boca pra baixo é que bolso de otário é nas costas tirado de boca pra baixo quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab e não dizer nada aí tá certo quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab e não dizer nada otário é um bicho safado é mesmo uma prega ruim que nasce no mundo inteiro que nasce no mundo inteiro e destrói tudo igual a pupim olha se eu fosse um cavalo não ia sujar o meu nome se otário fosse capim aí eu morria de fome se otário fosse capim aí eu morria de fome quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab final do cenário certo quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab final do cenário é que aonde vida um otário tem caguetas de malícia otário é imagem do cão gritando em gachorril de polícia todo otário caguetas é verdade e não é escular é que bolso de otário é nas costas virado de boca pra baixo é que bolso de otário é nas costas virado de boca pra baixo e quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab não do cenário olha, mas quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab não do cenário quem fala alto é malandro quem conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos com uma tab São Pento, mas quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, com uma tarde não dizer nada. Quem fala alto é malandro, que conhece a barra, pesada, otário, só tem dois direitos, com uma tarde não dizer nada. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho, me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó. É que eu fui convidado por dona Titi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, e quase fecharam meu paletó. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho, me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó. É que eu fui convidado por dona Titi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, e quase fecharam meu paletó. Corcoviei, 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 saltei de banda e fiquei miudinho, me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci. Corcoviei, 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 saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó. Corcoviei, 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 saltei de banda e fiquei miudinho, me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó. É que eu fui convidado por dona Titi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, e quase fecharam meu paletó. Corcoviei, 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 saí de fininho, me escorreguei, saí de fininho. Corcoviei, 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 saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó. São Pedro! É que eu fui convidado por dona Titi, pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, e quase fecharam meu paletó. Aí meu irmão, o Chico falou que não é 21 Ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar a antena, que ele não é embratel Lá na minha boca da crioula, do Chico pedia socorro Chorava, gemia, o couro comia, a nega banhava que nem um ladrão Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da gafieira e fragou um esperto no seu bacacão Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu assim com esperto, só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barrago não é o rio de São Francisco, pra morar esse peixe vilão É, e tem mais o seguinte, vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico no barrago e você leva nega, essa piranha brava eu não quero mais não Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão Certíssimo! E só estava cobrando da nega essa vacilação Ele disse que quem usa antena é televisão Muito certo! E só estava cobrando da nega essa vacilação Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro Chorava, gelia, o couro comia A nega apanhava que nem um ladrão É, isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da gafieira E fragou o esperto no seu bacacão Diz aí, ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação Aí tá certo! Ele disse que quem usa antena é televisão Chega pra lá, ventinho! E só estava cobrando da nega essa vacilação O Chico bateu assim pro esperto Só não vou te matar pra não correr esse risco Meu barraco não é o rio de São Francisco Pra morar esse peixe vilão É, e tem mais o seguinte Vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico na caixão Daí você leva a nega essa piranha brava Eu não quero mais não, diz aí Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da nega essa vacilação É, mas ele disse que quem usa antena é televisão E por esse motivo estava cobrando da nega essa vacilação Diz aí Ele disse que quem usa antena é televisão Certíssimo! E só estava cobrando da nega essa vacilação Iiii, mas ele disse que quem usa antena é televisão Olha aí só estava cobrando da nega essa vacilação Aí gente bom, se não tem intimidade com janeta Mete o dedão no papel que tá assinado nossa corda Malaca Mas você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Esse morro é muito grande Vamos fazer um tratado Daqui pra baixo é seu Daqui pra cima é meu lado E não me quebre esse acordo Senão malandragem vai virar presunto A funerária do morro Tá me cobrando de fundo Bora gente! Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Piso outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu O seu campo tá muito minado O perigo espreitando por todo lugar O malandro esperto que suba Não piso do lado de lá Porém você fique sabendo Que tá proibido pisar do meu lado Se subir vem caminhando Vai te ser só carregado Bora gente! Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Nem você pisa no meu Cada um na sua área Cada macaco em seu galho Cada galo em seu terreiro Cada rei no seu baralho Duas fases positivas Quando se encontram só da explosão Se você quebrar nosso tratado Vai levar eco do meu 381 Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Vem você pisa no meu Diz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Tudo certo Nossa cor doce lá Você manda lá embaixo Agora sem vacilar Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Vem você piso em seu terreno A tua área lá embaixo Aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Você diz a todo mundo Coisas que você não faz E na roda de malandro E na roda de malandro Todos me chamam malandro demais Eu já disse o rapaz Eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso E como é que pode Você dizer que é malandro Levando tapa dos olhos e outro Você só vive apanhando Honestamente Eu já sei quem você é É um tremendo fim de festa Um pisa na bola Um zé mané Vê se é ou não é Eu já disse a você que malandro demais Ele vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu disse agora é você Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso É você fala demais Você fala demais Você fala demais Ô rapaz Você fala demais Eu já disse a você Eu já disse a você Que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Pode dizer que é malandro Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Eu já disse a você que malandro demais Aí meu irmão Cuidado pra não dar mole a cojar Quando os homens da lei grampeia O povo come toda hora bizarro Vou apertar Mas não vou acender agora Simbora gente Vamos apertar Mas não vou acender agora E se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É você não está vendo Que a boca tá assim de corujão E dentro de seta Adoidado Todos eles a fim de entregar o seu irmão Malandragem dá o tempo Deixa a sapato e sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E... Vou apertar Mas não vou acender agora E tô passeado Vou apertar Mas não vou acender agora É... Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Embora gente Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o dois oito um foi afastado O dezesseis e o doze no lugar ficou E uma burruga desperta demais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia Foram fome toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E... Vou apertar Mas não vou acender agora E o manga rosa Vou apertar Mas não vou acender agora E... Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Certíssimo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É... Você não está vendo Que a boca tá cinza e corujão E o desencapado adoidado Todos eles afim de entregar o seu mar Malandragem dá um tempo Deixa a sapato e safado ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E... Vou apertar Mas não vou acender agora E o cabeça de medo Vou apertar Mas não vou acender agora É... Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí dá certo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 12-8-1 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma burruga desperta demais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia O povo come toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora E... Tô baseado Vou apertar Mas não vou acender agora Aí malandragem Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se liga malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí malandragem Vou apertar Mas não vou acender agora E... Tô baseado Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Ao final de vagabundo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora E... Vou apertar Mas não vou acender agora E... E... E o manga roda Vou apertar Mas não vou acender agora Aí, aí Se segura malandro Calma a cabeça A gente vai pegar malandro Se segura malandro Alô? Se querem uma sogra De volta malandro A parte do contato Sequestraram minha sogra Bem feito por sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Foi ele quem me pagou E... Sequestraram minha sogra Bem feito por sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou E ele pagou A mala sem alça Que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou O telefone tocou Uma voz cavernosa Pediu um milhão Pra libertar minha sogra Que não vale nenhum tostão Ela zoou meu cativeiro Mordeu a mordaça E a gema quebrou E até a bala do meu revólver A capeta da sua sogra Chegou Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Bem feito, bem feito Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Ele pagou A mala sem alça Que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Olha aí novamente Toco o telefone Invertendo a situação Se eu recebesse a vexera de volta Ele me dava o dobro Da grana na mão Já paguei o dobro Dos pecados Me disse chorando O sequestrador Vou me entregar à polícia E quando sair Serei mais um pastor Oh, ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Bem feito Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou São Pedro Ele pagou A mala sem alça Que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Olha aí Sequestraram minha sogra Tem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Que beleza Ele pagou O preço da mala que ele carregou Muito bem feito Muito bem feito Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Novamente toco o telefone Invertendo a situação Se eu recebesse a mejeira de volta Ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos os meus pecados Me disse chorando o sequestrador Eu vou me entregar Eu vou me entregar à polícia E quando sair serei um bom pastor Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Ele pagou Ele pagou Na mala sem alça Que ele carregou Ele pagou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Sequestraram minha sogra Tem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Olha aí, sequestraram minha sogra Tem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Azateu, azateu Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Saca, mala, cara Ele pagou A paga da praga Que ele carregou Ele pagou A paga da praga Que ele sequestrou Eu já me sequestraram minha sogra Tem feito pro sequestrador Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada Quase perdi a patente Só porque grampiei o rapaz E o rapaz E o rapaz Tem copo a cabana Botando pra frente Dei um flagrante perfeito Mas o meu direito Mas o meu direito foi ao léu O esperto além de ter a costa quente Ainda era filho de um coronel Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Até o comissário do dia Disse assim já é demais Vou sair na captura Desse tal de satanás O meu livro de ocorrência A cada dia está aumentando Eu também prendi um pastor Com a bíblia na mão Em um supermercado Roubando Pois o doutor delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando E na semana passada Quase perdi a patente Só porque grampiei O rapaz boa vida Em Copacabana Botando pra frente Dei um flagrante perfeito Mas o meu direito Foi ao léu O esperto além de ter a costa quente Ainda era filho de um coronel Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Até o comissário do dia Disse assim já é demais Vou sair na captura Desse tal de satanás O meu livro de ocorrência A cada dia está aumentando Eu também prendi um pastor Com a bíblia na mão Em um supermercado roubando Foi o doutor delegado que disse Ele disse assim Está piorando Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Mas é que eu fui no velório Velar com malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era hip legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pitou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu já vi que a polícia arrochou o velório O dedão do coruja apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagoeta o São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pitou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem que a polícia arrochou o velório O dedão do coruja apontava pra mim Eu fui no velório velar o malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pitou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem que a polícia pitou no velório O dedão do sujeiro apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou um diabo E lá no céu cagoetou São Pedro Ainda disse que não adianta Era cagoete sim Era cagoete sim Olha aí que a polícia pitou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim É que fofoqueira é um atraso de vida Não é sujeito homem é um safadão Cara a cara não fala só fala por trás Ele até mete o malho na vida do cão E quando o pilantra se vê imprensado Ele treme na base e começa a chorar É que o coisa ruim é um tremendo pati Cagoete é dois irmãos para se adiantar Olha aí Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Tô falando Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que o língua ferina não é brincadeira Ele faz a caveira até do satanás Com a mulher casada perder o marido E malambassar o amigo pra trás Esse prego chegou lá no céu Logo organizou um tremendo conflito Fez só pelo pregação João de Bolete São Jorge guerreira atropelou Benedito O canalocrata foi expulso do céu E parou no inferno com muita gente Chegou lá e inventou que o sassi pererê Perdeu sua perna bancando por gente Olha aí Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Eu falei Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que o língua ferina não é brincadeira Ele faz a caveira até do satanás Faz mulher casada perder o marido E malandro passar o amigo pra trás Esse prego chegou lá no céu Logo organizou um tremendo conflito Fez só pelo pregação João de Bolete São Jorge guerreiro pegou São Benedito O canalocrata foi expulso do céu E parou no inferno como um indigente Chegou lá e inventou que o sassi pererê Perdeu sua perna bancando por gente Olha aí Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Eu falei Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Assim como ele fala de você pra mim Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você E fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Eu falei É que fofoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Eu falei Popoca pra mulher é feio Pra barbado é pior pode escrever Assim como ele fala de você pra mim Aí meu irmão Vocês não tomam vergonha Ainda não aprenderam a botar Só para na pão de malato Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou Jantou no meu barracão e lá usou Lata de goiavada como prato Eu logo percebia mais um candidato Para a próxima eleição E lá usou Lata de goiavada como prato Eu logo percebia mais um candidato Para a próxima eleição É, ele fez questão De beber caguá da chuva Foi lá no terreiro, pedi ajuda E bateu cabeça no congá Mas ele não se deu bem Porque o guia que estava incorporado Disse esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou Jantou no meu barracão e lá usou Lata de goiavada como prato Eu logo percebia mais um candidato Para a próxima eleição E lá usou Lata de goiavada como prato Eu logo percebia mais um candidato Para a próxima eleição E ele fez questão De beber água da chuva Foi lá no terreiro, pedi ajuda E bateu cabeça no congá Mas ele não se deu bem Porque o que é que estava incorporado E se esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Pode escrever Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda os homens me prender Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Depois que ele for eleito Dá aquela banana pra você Pode escrever Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda os homens me prender Olha aí ô meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Na hora da dura Você abre o pico E sai caguetando Eis a diferença Mané Do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro Na hora da dura Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Tá deixando a delegada Na hora da dura Você abre o pico E já tá coentando E daí? Eis a diferença Mané Do otário pro malandro Eis a diferença Eis a diferença Do otário pro malandro E no pau de arara Você confessou O que fez não fez E de madrugada Gritava de medo Dentro do xadrez Quando viu o xerife Se ajoelhava E ficava rezando Eis a diferença Canalha Do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro E na hora da dura Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Erradíssimo Na hora da dura Você abre o pico E sai cabocentando E daí? Eis a diferença Mané Do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro E na colônia penal Assim que você chegou Deu de cara Com os bichos Que você cagoetou Aí você foi obrigado A usar o fio dental E andar rebolando Eis a diferença Canária Do otário pro malandro Bora, gente Eis a diferença Do otário pro malandro E na hora da dura Na hora da dura Você abre o cadeado E dá de bandeja Os irmãozinhos pro delegado Aê, safado Na hora da dura Você abre o pico E sai cabocentando Eis a diferença Mané Do otário pro malandro Eis a diferença Do otário pro malandro E eis a diferença Mané Do otário pro malandro Simbora, gente Eis a diferença Do otário pro malandro É, tô dizendo a diferença Do otário pro malandro Tá vendo aí? Eis a diferença Do otário pro malandro Eis a diferença Amizade Do otário pro malandro Na cara dele é ele Eis a diferença Do otário pro malandro Aê, ô senhor Cuidado com essa rapazeira De pescoço ocupado Que ele não sou de brincadeira É um rapaz de 171 Amizade E se vocês estão afim De prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho O ladrão está Escondido lá embaixo A cara gravata E do colarinho Só porque moro no morro A minha miséria Vocês despertou A verdade é que vivo com fome Nunca roubei Ninguém Sou um trabalhador Se há um assalto A banco Como não podem prender O poderoso chefão Aí os jornais Vêm logo dizendo Que aqui no morro Só mora ladrão Se vocês estão afim De prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho Falar a verdade é crime Porém eu assumo O que vou dizer Como posso ser ladrão Se eu não tenho Nenhum o que comer Não tenho curso superior Nem o meu nome Eu sei assinar Onde foi que se viu Um pobre favelado Com passaporte Pra poder roubar Se vocês estão afim De prender o ladrão Podem voltar pelo mesmo caminho A rocha logo O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho É tudo quatorze O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho No morro Ninguém tem mansão Nem casa de campo Pra veranear Nem arde Pra passeios marítimos E nem avião Particular Somos vítimas De uma sociedade Famigerada E cheia de malícia No morro Ninguém tem milhões De dólares Depositado Nos bancos Da Suíça Se vocês estão afim De prender o ladrão Aí tá certo Podem voltar Pelo mesmo caminho Pra quê? O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho Ele faz que não venha O ladrão está Escondido lá embaixo Atrás da gravata E do colarinho E se vocês estão afim De prender o Onesco Podem voltar Pelo mesmo caminho É colorido, amizade É roxo É verde e amarelo É preto É branco Olha aí Eu já ando injuriado Oh, xará Meu salário defasado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Eu já ando injuriado Oh, xará Meu salário defasado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Vejam que essa previdência Não tem competência Pra ser social O trabalhador adoece E morre na fila do hospital Enquanto uma pá de asfone Que dorme e come Mamando na teta E os peces na mamada Sempre fazendo multreta Roubando dinheiro do povo Fui mandando pra sumiça Na maior careta Eu já ando injuriado Oh, xará Meu salário defasado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Isso é que é covardia Que me arrefia e me faz chorar É fraude por todos os lados E ninguém consegue Campear os culpados É que na realidade A impunidade campeia demais E um mapa de cheque fantasma Assustando o Planalto Central A assombração de barriga É tão ladrão de gravata E não é marginal É por isso Eu já ando injuriado Oh, xará Meu salário defasado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Vejam que essa previdência Não tem competência Pra ser social O trabalhador adoece E morre na fila do hospital Enquanto um apagia Se põe que dorme e come Mamando na teta E os PC na mamada Sempre fazendo multreta Roubando dinheiro do povo E mandando pra suça Na maior careta É por isso Eu já ando injuriado Oh, xará Certo Meu salário defasado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Isso é que é covardia Que me arrepia E me faz chorar É fraude por todos os lados E ninguém consegue Campear os culpados É que na realidade A impunidade campeia demais E uma badiché de fantasma Assustando o planalto central A sobração de barraco É um ladrão de gravato E não é marginal É por isso Eu já ando injuriado Oh, xará Meu salário defasado Isso é que é um apoio E ainda é intimado a votar Isso é que é uma rapaziada Não é injuriado Isso é que é uma rapaziada legal Meu salário defasado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Isso é que é uma rapaziada legal Filho e da pátria Oh, xará Meu salário defasado Meu povo todo escondiado Meu povo todo escondiado E ainda é intimado a votar Isso é que é um grande E o xará Oh, xará O xará I to ae O xará O xará O xará O xará E o xará O xará Obrigado.